Você diz que me ama e me leva pras nuvens Me diga que é pra sempre outra vez Você diz que me ama e eu já me sinto tão bem Me diga que não muda outra vez Você é o mundo inteiro pra mim Me abrace com força e não largue no fim Pois nós dois temos algo que não vai ser quebrado Não vá se esquecer, você é o meu Dia e noite, frio e calor E sem saber Te dei o meu melhor Te dei o meu melhor Mas não me deixe só Te dei o meu melhor Na verdade não sei quando parar Sem você eu não quero nada mais Eu achei que era um rito refrescar Na verdade você é tudo má A gente se entende, pois pensa igual E respira o mesmo ar Fique perto o tempo inteiro Serei seu cavaleiro Venha e pegue na minha mão Eu não acredito, isso é tão bom E agora só tem uma coisa que eu quero falar Não me deixe nunca mais Te dei o meu melhor Te dei o meu melhor E eu já não ligo mais se é real ou ilusão Só ligo pra você junto ao meu coração Dia e noite Frio e calor E sem saber Te dei o meu melhor Te dei o meu melhor Mas não me deixe só Te dei o meu melhor Você me salva E me faz ver Só o que eu quero é você Te dei o meu melhor Eu te preciso Eu te preciso Mas não me deixe só Te dei o meu melhor Costumava chover Costumava nevar Você me trouxe o céu E sumiu com o meu azar Não tem porque negar Então vou falar Você é o meu melhor O meu melhor E o que eu preciso você tem Você que faz eu me sentir bem Não tem caminho melhor Que o caminho que leva ao amor Quem tem o meu melhor Quem tem o meu melhor Ninguém mais sabe Só que olhando no final Te dei o meu melhor Te dei o meu melhor Mas não me deixe só Te dei o meu melhor Você me salva E me faz ver Só o que eu quero é você Te dei o meu melhor Eu te preciso Mas não me deixe só Te dei o meu melhor Você diz que me ama E me leva pras nuvens Me diga que é pra sempre outra vez Você diz que me ama E eu já me sinto tão bem Me diga que não muda outra vez